o leo o bilhete dá para entrar na torre do dragão é só comprado não troca eu vou vamos lá que eu vou explicar vamos lá no npc parece que como é que você grafica as pessoas estão me perguntando aqui porque eles viu que o sistema paga tem muita gente mandando mensagem para mim aqui falando que é pago leo tá pago não sei o que tá complicado é esse aqui que tu não viu né você compra aqui aqui 50 reais que aqui é 10 dólares 50 pelo fato você vai precisar aqui talvez até compensava né vamos que entender ó você vai precisar desse material que que dá semanalmente né o mais fácil pegar que esse aqui ó quem tá com leve mais baixo os outros já começa a ficar avançado e você precisa da galera tá vendo semanalmente então vamos um pouquinho que você vai dar conta de captar sozinho um ano por semana que você vai precisar de três tá vendo ó três um por semana então o fit play vai entrar na torre do dragão uma vez por semana e pronto mas tem como aumentar graça é que tão da pancinha só entrava se fosse pago que não sei o que não sei o que agora você quiser entrar quase todo dia aí você quer se papai